Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto É muito mais, tudo pra doida, vai te dar de paz, né nega? E eu, trouxe esse sangue, a bolha na vó Avisei com a família, só falta amanhã Quando ela pede, ela quer fazer É diva, tá doida, ela é se fazer E eu sou uma, e não é só te usar Minha quebrada, mano, meu nome é E cê quer saber como eu faço? O que é? Olha o brilho do Vadell Essa begui foi do Betel Meu mano, teu faro, tu quer? Que love insólita, o 10 Olha o brilho do Vadell Essa begui foi do Betel Meu mano, teu faro, tu quer? Que love insólita, o 10 Cadê? Ela geme Minha bad bitch é for number one Eles querem o segredo da fama Quais sete chaves toda a minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só gosta de me dar pro pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheio, tamarola E ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não mancha de fim E eu, joga esse dólar Carro cheio, tamarola E ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não mancha de fim E eu, joga esse dólar Carro cheio, tamarola E ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não mancha de fim E eu, joga esse dólar Carro cheio, tamarola E ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não mancha de fim Beijo pra você, filhinho Cole, boa sorte pra você É o que eu desejo pra você E ela desce na pique, ela joga o teu